Instagram pessoal, o papo aqui hoje é Instagram. Quando você entra no Instagram, está acontecendo aí, sendo relatado por vários usuários o seguinte, aparece lá que não foi possível recarregar o feed. E outros usuários também estão relatando que quando entram em perfil dos seus amigos, não conseguem carregar o feed. Parece essa mensagem aí, não foi possível carregar o feed. E não para por aí, quando você consegue carregar o feed de alguma coisa, você entra no Store e o Store não carrega. Aparece esse símbolo aí de recarregar e você pode tocar ali que nada acontece, não está carregando o Store. Bom, são alguns erros que a gente pode estar resolvendo aqui hoje neste vídeo, então vem comigo para o procedimento, já deixa aquele like para fortalecer o vídeo, tá certo? Então já era. Pessoal, encontre o ícone do Instagram aí no seu celular. Você encontrou, você vai clicar sobre o ícone e vai aparecer essa telinha aí, você vai até o i de informações. Clicou ali no i de informações. Agora você vai até a opção detalhes do app na loja. Entra ali e aqui está a primeira dica. Se tiver a opção para atualizar o seu aplicativo do Instagram, você pode fazer a atualização. Vai estar disponível ali o botãozinho com o nome atualizar. No meu caso aqui não está. Então, beleza. Outra coisa, se você usa o Instagram Beta, eu deixei aqui no Instagram Beta para vocês verem, como estou utilizando aqui, eu recomendo você a não usar a versão Beta. Por quê? Porque na versão Beta você estará sujeito a encontrar sempre bugs. E quem sabe essa versão que você esteja utilizando aí, esses erros que estejam acontecendo, não sejam devidos a algum bug de alguma versão Beta que você está utilizando. Então, eu acho que o Instagram não tem tanta necessidade de usar um Beta ali como no WhatsApp. No WhatsApp é legal usar um Beta, sempre tem novidade. Aqui no Instagram, não vejo essa vantagem. Então, se estiver no Beta, saia do Beta que eu recomendo. Bom, eu recomendo. Aí fica a seu critério. Pode ser que esteja eu ou eu. Outra coisa que você pode estar fazendo também, aqui, novamente, vai lá no ícone do Instagram, clique e segura sobre o ícone e vai até o i de informações. Aqui você vai até a opção armazenamento. Encontrei armazenamento. E aqui você vai limpar o cache. Limpou o cache. Beleza. Agora você vai lá no seu Instagram e verifica se o erro está continuando ou não. Se está carregando feed ou não. Ou se está carregando stories ou não. Se tiver, ok, funcionou. Se o erro persistir ainda, eu recomendo você que limpe os dados. Limpar dados. Essa opção aqui. Mas antes de limpar, fique ciente que você vai ter que fazer o login do Instagram novamente, depois que você clicar nessa opção aqui. Tá ok? Limpou ali, ele vai limpar todos os dados, inclusive os dados de login. Então, você vai precisar se logar de novo. Colocar e-mail, colocar senha. Ok? Se você lembrou da sua ceia, se lembrou do seu e-mail, você pode estar limpando os dados aqui. Beleza? Então, esses são alguns procedimentos que você pode estar fazendo devido a esse erro de não carregar o feed. Ok? Bom, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se eu te ajudei, deixa aquele like aí pra gente. Fala pra mim, fala pra mim. Escreve pra mim lá nos comentários. Qual dessas dicas funcionou aí pra você? Combinado? Escreve lá. Então, já era. Tô indo nessa. Amanhã, 19h30, estarei de volta com mais um vídeo pra você e pro seu celular Android. Não me segue ainda? Demorou. Segue aí e seja feliz. Te espero amanhã. Valeu!